Oi, meu povo organizado! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Magna Organizer. E o nosso vídeo de hoje é sobre minimalismo. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 hábitos minimalistas que eu pratico na minha vida. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Eu juro que passa na minha cabeça assim a música. Se você é novo ou novo por aqui, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Meu nome é Bruna, eu sou Personal Organizer aqui na Irlanda. E nesse canal você aprende muito sobre organização, desapego e minimalismo. Então já fica por aqui, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, tá? Porque a gente tem vídeos todos os domingos e quintas aqui no canal, tá bom? Aproveita e dá uma olhadinha sempre nos links que eu deixo aqui abaixo. Onde você vai encontrar o link dos meus e-books, dos meus cursos pra você aprender mais comigo, tá bom? Ó, me segue também lá no Instagram e no TikTok também, que eu tô postando conteúdo por lá. Tô sempre por lá conversando com vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo. Hoje o nosso papo é sobre minimalismo, que aliás, eu amo falar sobre isso com vocês. Pra quem não me conhece, eu me considero uma pessoa minimalista, tá? Já falei sobre isso aqui com vocês nesse vídeo. Vou deixar linkado aqui embaixo pra você assistir depois. E hoje eu vim trazer cinco hábitos minimalistas que eu aplico na minha vida, que eu faço e que me fazem bem e eu acho que seria legal compartilhar com você, tá bom? Vamos lá? O primeiro hábito é não seguir modinhas. Eu não sou uma pessoa de seguir moda, assim, tipo, ah, todo mundo tá fazendo, sei lá. Todo mundo tá usando rosa, eu tenho que usar rosa também. Não, eu penso assim, se eu não gosto de rosa ou se aquela moda não faz sentido na minha vida, eu não vou usar, sabe? E eu sempre fui assim. Eu lembro que há muitos anos atrás, sei lá, uns 10 anos atrás pra mais, eu trabalhava num escritório de engenharia, pra quem não sabe, eu sou engenheira civil, né? Deixei a profissão de engenheira civil pra me tornar personal organizer, mas eu trabalhei na área quase 7 anos. E eu lembro que eu trabalhava num escritório, na parte de projeto, então eu ficava com outras meninas ali. E as meninas, todo dia elas tinham uma moda diferente, gente. Todo dia elas estavam, tipo assim, ah, a gente tem que comprar tal coisa porque apareceu na novela. A gente tem que comprar não sei o quê, a gente tem que usar tal produto porque a fulana de tal tá usando, sabe? E eu lembro que era uma coisa assim, um gasto de dinheiro desnecessário, e às vezes elas nem paravam pra pensar, sabe? Tipo assim, mas isso faz sentido pra mim, sabe? Elas simplesmente vão fazendo pra tá na moda, pra estar ali igual a pessoa da novela. Eu lembro que na novela tinha alguém, eu não sei, eu não acompanhava a novela, mas tinha alguém que usava uma capinha, que era uma boca assim, sabe? E eu lembro que elas todas queriam comprar a capinha com a boca e tal. E eu olhava e eu pensava, mas isso não faz sentido pra mim, sabe? Eu não acho bonito capinha de boca, é um exemplo, tá? Se você gosta, se você acha bonito, seja o que for que saia na moda, se faz sentido pra você, ótimo, continue usando, não tem problema nenhum. Isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, tá, gente? Ó, nada do que eu falar nesse vídeo aqui é uma crítica a você ou a qualquer pessoa, tá bom? Eu tô compartilhando aqui as minhas experiências com você, tá? Então, eu não tenho o costume de seguir a moda que todo mundo tá fazendo, sabe? Ou, sei lá, procedimento estético, ou o que tão vestindo, né? Um bom exemplo é que teve o filme da Barbie, né? E aí todo mundo ficou enlouquecido por coisas rosas e coisas da Barbie e tudo mais, e... Eu nem vi o filme, gente. E não é que, tipo assim, ai, ela é contra... Não é nada disso, é realmente um hábito que eu tenho na minha vida mesmo. Eu analiso bem quando existe uma moda, um boom, assim, e vejo se aquilo encaixa na minha vida ou não. Na maioria das vezes é todo mundo seguindo uma coisa, e daqui a pouco sai outra coisa completamente oposta, aí todo mundo segue aquela coisa, né? E acaba que, tipo, eu tenho certeza que vai ter uma galera com um monte de coisa rosa, e acessórios, e roupas e tal, guardada há muito tempo no guarda-roupa, daqui a uns anos, e que, tipo assim, comprou porque era moda e acabou não usando, sabe? Então o meu ponto aqui é o seguinte, se a modinha que saiu faz sentido pra você, não tem problema nenhum. Agora, analise certinho se isso faz sentido na tua vida, sabe? Se vai encaixar, se faz sentido com você, porque você já tem o seu jeito, você já tem o seu estilo, os seus gostos, entende? Então não vale a pena deixar de lado quem você é pra seguir o que todo mundo tá fazendo, porque tá na moda, entende? Então, pensa bem nisso, isso vai te economizar tempo, evita também que você fique com aquele FOMO, sabe? Não sei se vocês sabem o que é isso, mas FOMO é Fear of Missing Out, é uma sigla, né? Que é aquela sensação de que você tá perdendo alguma coisa, sabe? Tipo, se eu não tiver, eu tô perdendo alguma coisa, eu tenho que fazer isso aqui, porque parece que você tá perdendo, parece que você vai ficar distante de todo mundo, sabe? Porque você não tá fazendo aquilo. Quando você sabe quem você é, e você fala, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu gosto daquilo, eu não gosto daquilo, você deixa de sentir isso, porque não é que eu tô perdendo de não tá numa moda, é que eu não quero, sabe? E é bom, você simplesmente não quer, sabe? Não quer dizer que eu vou ficar sendo contra ou falando pra minha amiga não fazer, pra fulana de tal não fazer, não é isso. É simplesmente você escolher por você, sabe? Um outro hábito minimalista que eu tenho é fazer lista de compras do que eu preciso antes de comprar. Vou explicar. Às vezes você precisa, por exemplo, substituir alguma coisa do seu guarda-roupa que já tá, né, velhinho, ou enfim, comprar alguma coisa pra casa que não é urgente, eu não tô falando de comida, não tô falando de coisas de higiene, coisa urgente, tá? Tô falando assim, às vezes você precisa comprar uma coisa que não é urgente. O que que eu faço? Ou às vezes você quer comprar, né? Às vezes eu quero comprar alguma coisa. O que que eu faço? Eu faço uma lista. Eu vou fazendo lista do que que eu preciso. E aí eu pego um dia, normalmente... Sério, gente, sem brincadeira. Normalmente esse dia acontece de dois em dois meses, três em três meses, sei lá. Eu pego um dia e aí eu saio e faço, e vou nas lojas e compro tudo que eu coloquei na lista ali, se eu realmente precisar. O legal de lista é que eu já falei isso pra vocês aqui no canal, inclusive, é que você tem tempo pra pensar. Quando você simplesmente pensa, Nossa, acho que eu queria comprar tua coisa, vai lá na internet e compra. Sem pensar, você acaba depois se arrependendo ou comprando muita coisa que na verdade você nem precisava, sabe? Foi um impulso. Então quando você põe na lista, quando chega o momento de você comprar, ou uma hora que você tá na rua, você olha a lista, tem coisa ali que nem faz mais sentido, sabe? Que você olha e fala, Ah, acho que eu não quero comprar isso não, porque coloquei isso aqui na lista. Isso vai economizar o seu tempo, vai evitar que você fique com itens acumulados aí pra desapegar, te dando trabalho, e aquela sensação ruim de você se arrepender de ter comprado alguma coisa, sabe? Então eu tenho muito esse hábito de fazer lista, assim. É claro que, gente, vou no mercado normal, as coisas que precisa na minha casa, na minha vida, eu compro a hora que eu preciso, claro. Mas eu tô falando de coisas que não são necessárias, sabe? São coisas que às vezes você quer comprar, ou sei lá, entendeu? E aí você tem tempo de, enquanto você faz a lista, você ir pesquisando, vendo se você acha um preço legal, e já aconteceu muitas vezes de um negócio estar lá na lista, e aí eu vi uma promoção. Aí eu vi uma promoção que realmente vale a pena, eu já vou lá e compro com certeza, porque já estava na lista há algum tempo, sabe? O próximo hábito bem minimalista que eu tenho e que eu amo é comprar um produto só quando o que eu já estou usando acabou, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Máscara de cílios, maquiagem, não sei o quê. Vocês sempre vão me ver maquiado aqui, porque eu adoro. Eu gosto de maquiar e tudo mais. Mas eu tenho uma máscara de cílios, um pó, um blush, sabe? Eu tenho um de cada. E aí quando acaba, eu vou lá e compro outro, sabe? Se caso, olha gente, é muito raro isso acontecer, mas se caso aparecer, ah, alguém indicou um produto e não sei o quê, eu vou explicar porque é raro acontecer na minha última, último item dessa lista, tá? Mas se caso eu quiser experimentar um produto, eu espero que eu estou usando acabar pra eu ir lá e comprar outro. Porque primeiro, eu não gosto de ficar com um monte de coisa, sabe? Eu gosto de ter um de cada, porque eu não preciso pensar. Eu só vou lá e pego uma base, que é a única que eu tenho, uso. Aí eu pego o pó, que é o único que eu tenho, uso, entende? Eu não preciso pensar, não preciso abrir a gaveta e procurar e tudo mais. Eu tenho ali um organizador bem pequenininho com todas as coisas que eu tenho de maquiagem juntas, sabe? Então eu tenho muito esse hábito. Isso vale também pra shampoo, condicionador, coisa pro cabelo, perfume. Eu tenho um perfume. Agora eu acabei comprando um perfume mais simples, assim, mais baratinho pra dia a dia e tudo mais. Mas então, isso é muito comum, sabe? Na minha vida. Quando tá acabando, eu vou lá e compro. Meu marido é igual, ele faz a mesma coisa. Isso evita que você compre coisas por impulso, evita que você compre um produto, acaba não gostando, deixa ele de lado. É claro, gente, que se eu comprar um produto que me der reação alérgica, ou que eu não gostei e tudo mais, eu vou passar ele pra frente, ou vou descartar, enfim, e vou comprar outro. Mas, isso é bem raro, porque também acaba que, como eu compro sempre um, eu acabo comprando os mesmos, tá? Vou ser bem sincera pra vocês. Me conta se você é do meu tipo de pessoa. Ó, eu, quando eu gosto de um prato no restaurante, eu fico pedindo só o mesmo. Aí, quando eu gosto de um produto, eu uso o mesmo. Quando eu gosto de um perfume, eu só uso esse perfume. Acaba ele, eu compro outro igual. Sem dó. Eu nem olho na prateleira. Aliás, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ficar olhando em prateleira, escolhendo coisa. Detesto. Eu gosto de ir na loja, já comprar exatamente o que eu quero, sair da loja e ir embora. É isso que eu gosto, entendeu? Eu não tenho muita paciência. Por isso que eu disse pra vocês que eu pego uma vez, cada dois, três meses, eu pego um dia pra comprar um monte de coisa que eu preciso, que aí eu vou nas lojas. Comprar roupa pra mim, gente, é assim. Eu tenho um hábito que, tipo, eu vou comprar roupa, eu já sei, mais ou menos, tipo, eu preciso de uma blusinha, eu preciso de uma calça, não sei o quê. Aí, eu vou na loja, eu pego uma montanha desta altura de roupa, levo pro provador, experimente, sei lá, 20 peças e saio com duas. Eu detesto experimentar roupa. Me conta aqui nos comentários se você também é assim. Então, esse é o hábito, tá, gente? Eu espero o produto acabar e aí eu vou lá e compro outro. E não só produto de beleza, essas coisas. Coisas pra minha casa também. Então, tipo, assim, produto de limpeza, essas coisas, eu tenho o costume de ficar de olho. Quando tá acabando, eu já vou lá e compro outro e já substituo, sabe? Isso é bom porque você não precisa de um espação pra colocar um monte de coisa, sabe? Então, esse é o hábito. Opa, tô invadindo esse vídeo aqui pra te lembrar que desapego tem tudo a ver com organização, né, mulher? E olha só, se você não sabe por onde começar a organizar a sua casa, eu te convido a conhecer o meu e-book Tour Pela Casa. Esse e-book, além de ser um precinho maravilhoso que cabe no teu bolso, ele é um e-book super completo onde você vai aprender dicas específicas pra cada cômodo da sua casa. pra você acabar com aqueles indesejados pontos de bagunça que te tiram do sério e que você não aguenta mais. Então, tenho certeza que você vai adorar esse e-book porque esse e-book, ele é muito completo, você tem dicas pra cozinha, banheiro, sala, quartinho da bagunça, temido quartinho da bagunça, o seu quarto, quarto infantil, e são dicas bem práticas mesmo pra você aplicar um pouquinho por dia. Se você não sabe por onde começar a organizar a sua casa, comece por esse e-book, tá? Ó, eu vou deixar o link aqui na descrição, você corre lá pra garantir o seu e-book. Pra você começar agora, começar hoje já a transformar a sua casa. O próximo hábito minimalista que eu tenho é ter um guarda-roupa cápsula. Se você não sabe o que é um guarda-roupa cápsula, eu tenho um vídeo só sobre isso aqui no canal e eu vou deixar o link aqui embaixo pra você. Mas, basicamente, o guarda-roupa cápsula é um guarda-roupa bem enxuto, mas que as peças se combinam e dá pra você montar vários looks com aquele tanto de peças, sabe? E, gente, eu adoro ter um guarda-roupa cápsula, de verdade, assim, meu marido também tem, né? Então, a gente tem pouco espaço na nossa... Tipo, meu guarda-roupa é pequeno, é compartilhado com o meu marido e eu não tenho necessidade de ter um closet. Não quero ter um closet porque ia ficar sobrando um monte de prateleira lá, sabe? Porque eu realmente sou uma pessoa bem minimalista com isso. Tipo, assim, já contei aqui pra vocês em outros vídeos que eu tenho menos de 10 pares de sapato. Inclusive, um deles eu tô até pensando em desapegar. E tá ótimo, sabe? E, assim, eu tenho um guarda-roupa cápsula e não tenho vergonha de repetir roupa. Vocês vão ver eu repetindo roupa horrores aqui nesse canal. É... Não tenho vergonha de repetir roupa porque a roupa, gente, você lava e aí você tira da máquina e usa novamente, entendeu? Então, eu gosto muito de ter... Brincadeiras à parte, né? Eu gosto muito de ter um guarda-roupa cápsula porque eu não preciso pensar muito pra montar um look, sabe? Eu já sei o meu estilo, eu já me conheço, eu já sei as opções que eu tenho ali. Então, eu não preciso perder muito tempo. Tipo, eu detesto ficar colocando roupa, tirando roupa, colocando roupa... Bota casaco. Tira casaco. Bota casaco. Tira casaco. Eu gosto de ter poucas opções, porém, opções que dá pra combinar entre si, que funcionam bem, sabe? E que eu me sinta bem bonito e confortável. Então, eu gosto muito de ter um guarda-roupa cápsula. Vale a pena você dar um pulinho lá no vídeo pra você aprender o que que é e entender melhor e tudo mais. Se você tá gostando desse vídeo até agora, não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? Pra você não perder nada por aqui. A gente tem muitos vídeos por aqui sobre minimalismo, organização e desapego. Então, quando acabar esse vídeo, você faz um Magnaflix, tá? E deixa seu like aqui pra mim que me ajuda bastante também. O último hábito minimalista que eu tenho na minha vida é que eu não tenho aplicativos de loja com um monte de notificação e aqueles e-mails de loja também. É tudo desativado, tá, gente? Porque às vezes você tá lá de boa, vivendo a tua vida, aí você fica triste, vamos supor. E você já tem uma tendência a comprar, tá? Vamos supor, vamos falar de pessoas que normalmente têm essa tendência a comprar. Se aparece uma notificação ali, ah, um sapato com 50% não sei o que, você vai lá e sem pensar você compra. Primeiro que eu não gosto de comprar, porque eu não falei pra vocês. Brincadeira. Eu gosto de comprar, gente, porque eu não gosto de ficar em loja e comprando e olhando e tudo mais. Não é o meu rolê, tá bom? Mas eu entendo, quem goste, não tem problema nenhum. Mas eu não tenho esse costume de ter as notificações porque, gente, ali é um bombardeio de informações de, tipo, compra, compra isso, compra aquilo, compra aquilo outro. Tem essa promoção imperdível. Se você não aproveitar, você nunca mais vai ver essa promoção na tua vida. Aí compre três, leve não sei quantos, entende? Isso tudo não tem problema nenhum. São as marcas fazendo o trabalho delas, são as lojas fazendo o trabalho delas, isso não tem problema. A questão é, se você tem dificuldade com compra, se você é uma pessoa que gosta de comprar e tá tentando ter uma vida mais minimalista, que eu acho que se você tá nesse vídeo é por causa disso, então desativa isso. Se você puder, tira os aplicativos de loja do seu celular, tá? Se não for um aplicativo que você tem que manter por algum motivo, tira os aplicativos de loja do seu celular. O único aplicativo de loja que eu tenho, gente, é um aplicativo que eu, eu às vezes, levo roupas pra reciclar nessa loja e aí me dá desconto no aplicativo. É só por isso que eu tenho o aplicativo dessa loja. Porque muitas vezes você tá se segurando ali pra não comprar e tudo e aí você nem tá pensando em comprar um casaco, X e não sei o quê e aparece ali. Aí você já começa no seu subconsciente, já começa a trabalhar assim. Será que você não precisa de um casaco? Eu acho que você tinha que aproveitar essa promoção. Eu acho que você tá meio tristinha e a sua compra ia te fazer feliz. É ou não é? Então, o que que acontece? Se você tira essas coisas, para de aparecer e você costuma ficar sem, entende? Mesma coisa com os e-mails, tá? Muitas vezes você vai fazer compra em uma loja, alguma coisa assim online e você não percebe que você coloca lá a opção da loja te mandar e-mails com promoções e tudo mais. É só você ir no final do e-mail e descadastrar o seu e-mail. Tem lá descadastrar, sair da lista, alguma coisa assim, cancelar inscrição. É só você apertar lá que você sai e aquela loja para de te mandar e-mails, tá? E isso é uma forma bem legal de você incluir o minimalismo na sua vida, nessa área financeira, área de compras, tá? Que vai tirar aí essas coisas que, de novo, chega naquela... Aquele negócio que eu falei e fomos, sabe? Que é o medo de estar perdendo alguma coisa. Ai, meu Deus, eu estou perdendo essa promoção. Ai, meu Deus, eu estou perdendo esse produto, sabe? E, na verdade, se você não procurou esse produto antes, se você não procurou isso daí antes, é porque você não está precisando, sabe? Eu acho que isso vai te ajudar bastante. Me conta aqui nos comentários qual desses hábitos você já aplica na sua vida e qual deles você gostaria de aplicar, tá? Além disso, se você quiser parte 2 desse vídeo, pode comentar aqui que eu posso trazer a parte 2 para vocês, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e que você aplica as dicas aí na sua vida, tá? Um beijo e, ó, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Se inscreve no canal. Beijo e até mais! E aí